Fala pessoal! Hoje eu trouxe aqui para avaliar para vocês a guitarra Tajima Woodstock Series, modelo 530. Vou fazer uma avaliação técnica solutieira aí, você que não me conhece ainda, entra aqui no canal, assiste outros vídeos, eu avalio outros instrumentos. Aqui eu não falo bonitinho dos instrumentos, eu falo quando tem defeito. Então, o instrumento, se tiver algum problema de construção, se tiver algum defeito, eu falo no canal. Então você consegue comprar o seu instrumento com mais segurança, sabendo que foi avaliado por um loteiro e fazendo uma compra melhor. Então antes da gente continuar aí, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações e tiver alguma dúvida aí, manda para mim que eu vou te responder, tá bem? E também não se esquece de deixar o like, pessoal. Eu preciso de like, hein? O canal tem que se elevar aqui no YouTube, então me ajudem aí. Então pessoal, essa guitarra aqui acabou de passar por uma regulagem e eu verifiquei aqui uma série de detalhes, né? Em termos de acabamento, de alinhamento de espelho, alinhamento de trastes, tá? E eu vou fazer a avaliação dela. Então pessoal, com relação ao acabamento pessoal, para uma guitarra da faixa de valor dela, está um acabamento espetacular, tá? Ela tem um verniz bem aplicado, um verniz bem grosso, tá? É uma cor linda também, eles fizeram uma combinação de cores aqui fantástica. Ela parece um doce, tá? Dá vontade de morder a guitarra, de tão linda que está. Tá? Mas eu não aconselho que façam isso em casa, tá bem, pessoal? Não vou falar que o Douglas está mandando morder a guitarra e pedir indenização. Pessoal, a guitarra é linda. Com relação, pessoal, ao alinhamento aqui de espelho, olha, eu peguei aqui ambos os lados, né? A parte das primas, a parte do bordão, os dois lados, está muito bem alinhado os trastes, tá? Não tem nenhuma, tem uma mínima, uma mínima deficiência, né? Mas é quase, é quase que imperceptível na parte de cima que notei, né? No alinhamento dos trastes. Mas assim, pessoal, é uma das guitarras nessa faixa de valor mais bem construída que eu já peguei nas mãos, tá? Eu já tinha pego outras guitarras dessa mesma série, assim. E eu acho que é a melhor série da Atajima pra essa faixa de valor, tá? A parte de captação, uma captação simples, né? Uma captação... Ela é uma captação de piso, né? Que vem com um filamento de cobre, nada demais. Ponte simples. Todo sistema elétrico dela é um sistema simples que não tem nada de especial, tá? Com relação, pessoal, ao espelho, tá? Ele recebe uma camada grossa de verniz aqui, é muito bem acabado. É um braço gostoso, é um braço fininho, agradável pra tocar, tá? Não tem nada do que se queixar. Consegui fazer uma regulagem bem justa, bem legal no braço dela, que é uma coisa muito boa, porque você tem que ter trastes bem alinhados pra fazer uma boa regulagem. Tá bem, pessoal? O pessoal às vezes me pergunta aqui no canal, o que é essa regulagem? Pessoal, regulagem é quando você manda no lutear pra regular oitavas. Esses carrinhos aqui tem molas, não é por acaso. Eles têm essas molas pra gente apertar ou afrouxar mais, de acordo com a regulagem de oitavas. Também tem aqui alguns parafusinhos que a gente usa pra regular, né? Pra deixá-la bem reguladinha. Mas como é que se regula, pessoal? Anos, anos e anos de experiência, estudo. Um lutear que seja músico, isso é importante, né? Pra que ele saiba realmente o que tá fazendo, tá? Então a regulagem não é qualquer pessoa que faz, pessoal. Eu depois de uns 10 anos fazendo regulagens, aí sim eu me senti seguro pra regular. Hoje em dia eu pego uma guitarra dessa, eu regulo em... Olha, uma meia hora tá pronto, tá? É bem rápido. Faço às vezes retrastejo, essa aqui não precisa de nada disso. É uma guitarra que tá espetacular. Pessoal, as tarraxas, né? São tarraxas blindadas, tá? São boas. Nada de especial, não são excepcionais, até por causa do preço da guitarra. Então de 0 a 10, pessoal, essa aqui, pela faixa de valor, tá? Levando em conta a faixa de valor. E o que ela oferece, ela é a primeira guitarra do canal a levar nota 10, pessoal. Nenhuma outra levou nota 10, então eu dou 10 pra ela, porque é merecido. Parabéns pra Tajima pela construção dessa linda guitarra. Se você tá pensando em comprar, pode comprar de olho fechado, que vai fazer uma boa compra. Então, pessoal, essa aí é a dica de hoje. Espero ter te ajudado. Se tiver alguma dúvida, manda aí que eu vou te ajudar. Se inscreve no canal, porque aqui você tem suporte, eu te ajudo. E você me ajuda aí deixando um like, assiste outros vídeos aqui do canal. Tem muito vídeo legal, interessante, tem avaliação. Eu falo de melhor caixa de som. Eu falo sobre defeitos que aparecem em instrumentos. Tem uma série de coisas aqui que você só encontra aqui no canal. Quero mandar um abraço aí pro Gustavo, que me acompanha no canal. O Laécio, meu aluno. Um abraço, Laécio. Quero mandar um abraço também pra... Deixa eu ver aqui, pessoal. Porque a mente do professor Douglas aqui não é a mente do super-homem. Pro Eliel. Quero mandar pro Dylan também. E pro seu Nogueira aí, né? Que nos acompanha no canal. Espero aí que tenham gostado do vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!